Bernardo, para ganhar, tem que jogar. Chegou a sua vez de pontuar e escolheu uma companhia para a suíte master. Estou muito tranquila. A gente se curtiu e acho que isso ficou claro. Já estava na minha cabeça. Por tudo que essa pessoa até agora me proporcionou de uma maneira diferente do que eu totalmente esperava. Acredito que, de uma forma de talvez parabenizar e até consagrar, vou levar minha ex, Mário. Não devo nada a ninguém, não tenho peso. Até acredito que a minha escolha foi a correta para o momento. E eu estou tipo, muito massa, vamos lá, galera, vamos se divertir. Fazer o quê, né? E bora, suíte como eu, é isso. Só não vai apaixonar, hein? Vamos todo mundo, vamos todo mundo, vamos todo mundo, vamos todo mundo. Acabei, acabei, acabei. Nossa senhora. Que isso! Não é possível. Meu irmão, existe ex-melhor. Obrigada, tá? Já chega, a gente já é premiado aí com um espumante, morangos, é uma cama maravilhosa. Fala de férias com ex. Caribe. Com ex. Que incrível, gente. De fato. Cheguei. Tem uma coisa que eu não esperava era ter um remember com o meu ex. A gente já tem uma intimidade que não se perde assim com o tempo. Bom dia, isso foi bom, a gente aproveitou bastante. Bom dia. Bom dia. Caraca, que felicidade. Porra. Fala isso pra ele não, gente. Aí enche a bola do menino, já enchei pra caralho. Nunca dá bom dia pra ninguém, mané. Chega, fica quieta no canto, já vai fumar. Minha noite é muito boa. Recebi um prêmio aí do Tavit. E acredito que usei ela da maneira correta. Nada como um ex chegando para quebrar o marado. O casmo das férias e dar aquela movimentada. Bernardo, Haddad e Júlio. Chegou a vez de vocês. Bora preparar o calção? Vai ter troco! Vai ter troco! Vai ter troco! Vai ter troco! No mesmo, tá? Caralho! Caloria! Tá rolando um nervosismo intenso. Meu irmão, tô de longe, mas enxergo bem. Linda pra caralho!